Música É Raquel o nome dela. A gente vai casar. Música Então é aqui o seu esconderijo? Música Atrapalha? Não. Vamos dar uma volta? Tá. Vamos deixar as coisas aqui? Música Ah, ela é incrível. Completamente louca, mas é incrível. Louca por quê? Cara, ela casou seis vezes. Seis vezes. Seis vezes. E separou seis vezes. Agora, sexta. E ela tá solteira de novo. Tá solteira de novo. E vai casar de novo. É, mas é uma mão da minha vida. Eu sou apaixonada. Eu sei. Mas agora você sabe muito mais sobre mim do que eu sei de você. Tá. E o que você quer saber? Da dança. O que que foi? Eu fiquei curiosa. Mesmo. É que eu não sei se é uma boa ideia falar sobre trauma no segundo encontro. Encontro no sentido de falar, conversar. Eu sei, entendi. Você não vai me contar? Fique curiosa. Ah, é aquela velha história de filme adolescente. Eu lancei a minha vida toda. Passei pela uma das maiores companhias do mundo. E aí, ensaio geral da estreia... Já sei. Conheceu o grande amor da sua vida e largou tudo. Lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Bem menos óptico que isso. E aí? E aí... Acabou. Mas eu morro de saudade do palco. É, mas... Você tava dançando. Eu te vi dançando. Ah, ali na sala. Pra mim. Não tem a menor condição de fazer isso num palco de novo. Plateia, figurino. Sem chance. Bom. Eu te achei linda dançando. Beijo. Desculpa, Nara. Tudo bem? Eu não... Não, mesmo. Eu tô muito confusa ainda. Eu não sei explicar. Vamos. O que é isso? O que é que você tá fazendo aqui? A faxineira. Eu falei pra ela que eu era sua amiga e ela falou que eu podia esperar. Desde quando eu sou tua amiga, Silvia? Calma. Fala logo o que você quer. Em primeiro lugar, que você se afaste da Raquel. Oi? Ela veio atrás de mim? É, mas você não perdeu tempo, né? Ah, isso não é da sua conta, né? Eu me preocupo com a Raquel. Não, Silvia. Você não se preocupa com ninguém, não. Você gosta de fazer inferno, né? Se meter na vida dos outros? Sem drama. Eu não... Eu tava aqui sozinha, sofrendo, longe da Raquel. Foi o Zeca que falou. Não fala do Zeca! Você não fala do Zeca! Para de gritar! Ai, que coisa chata! Vem cá, ô santa! A Patrícia, ela sabe o que a Raquel vai fazer em Paquetá? Você não tem mais o que fazer, não, hein, garota? Tenho, não tenho, não. A sua vida é tão chata assim que você tem que se meter na vida dos outros? A Raquel é minha amiga. Você não tem amigo, Silvia! Você quer ficar bem com todo mundo? Você vai terminar sozinha! Ô, Malu. Vamos analisar aqui um pouco as coisas? Vamos analisar, sim! Tá! Um! Raquelzinha foi embora. Cara, que... Silvia, calma! Dois! Zeca morreu. Cala, não fala! Não fala! Três, sua avó também morreu. Quatro. Amiguinhas, né? Não trabalhamos com elas. Cinco. Mãe tá nem aí pra você. Você não sabe o que você tá falando! Seis, gente! Pelo amor de Deus, mas... Nem a songa monga da Patrícia te aguentou! Cala a boca! Espizete, pra finalizar, Raquelzinha, né? Raquelzinha foi embora de novo! Vai embora! Sai daqui! Vai embora você! Sai daqui! Malu, meu amor! Ninguém te aguenta! Vai embora! Olha, eu acho, mas só acho, tá? Só acho! Que quem vai ficar sozinha aqui é você! Vai embora, Silvia! Vai embora! Sai! Eu vou! Mas sabe por quê? Porque eu tenho mais o que fazer! Sai daqui! Vai embora! Calma! Calma! Vai embora! Vai embora! Ó! Com a Raquel, você não fica, tá, Malu? Sai daqui! Beijo, querido! Vai embora! Tá? Tchau, tchau! Nervosa não, fica nervosa! Vai embora! Beijo! Que bom! Que bom! A gente falou que a Malu tá na casa? Não, mas falou não! Caralho, a gente boa! É, então! Tô feliz que ela tá lá! Ela tava com os caras com a Raquel, mas é que ela tá tudo certo! A companhia é sempre bom, né? Ela é muito bom! E todo mundo tem problema também! A companhia é muito bom! Ela também é muito bom! Eu sou confinado, cara! Eu sou confinado, cara! E aí eu tava pensando que, de repente, a gente porra... Isso é falta de porrada! O que é isso, cara? Peraí, peraí! Não, tá tudo certo, cara! Tá tudo certo! Sempre relaxa! Tá tudo certo! De verdade! Tá tudo certo! Eu, cara, duro! Não, não! Não, não! Não! Acho que eu tenho que... Não, não! Não, não! Não, não! É que enfim! Já tô aqui há muito tempão te esperando! Tô bêbada já, Silvia! O que houve, Silvia? Fala, o que houve? Nada! Como nada? Fala! Não, eu não vou ficar tão bem chateando com os meus problemas! Pelo amor de Deus! Se vai ao seu estado, fala o que aconteceu! Você jura? Você jura que você não vai ficar chateada com a Malu? Qual a Malu? O que a Malu tem a ver com isso, Silvia? Eu tô mentindo! Nada que tem do Lava! E do aonde? Com o Vicente! O que você foi fazendo, Vicente? Eu tô falando com a Malu! O quê? Eu não aguento mais ver ela fazendo você esperar aí também, que nem uma otária! Calma, 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 peraí! Tá, você foi lá e o que aconteceu? Vocês brigaram aí? Ela, né? Ela brigou comigo! Você sabe, você sabe que aquela garota nunca gostou de mim! Preciso de uma cerveja! Cerveja? Preciso de uma bebida de verdade, cerveja? Vou pegar pra gente! E depois você vai me contar essa história direito, hein, Silvia? Vou, 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 vou. O que é isso? O Vicente? Você calma, o que que houve? Foi horrível! Eu fui lá, eu falei com ela, eu falei... A Raquel tá lá, ela tá deitada no meu sofá, tá esperando você ligar, tá esperando você fazer qualquer coisa! Ela não sabe que você tá aqui sofrendo por ela? Fala sério! Ela... Por que que você foi fazer isso, Silvia? E por que você tá aqui chorando todo dia, Malu, Malu, Malu? Tá bom, tá bom, agora já foi. Mas e aí, o que que aconteceu? O que que ela falou? Ela falou... Ela veio com aquele papinho lá, tia, ai... Que ninguém gostava de mim... Porque ela foi embora... Você tinha o quê? 20, 21 anos? Ela queria o quê? Que você ficasse aqui no Brasil? Eu, se você, ela tinha ido contigo pra Paris, pelo amor de Deus... Silvia, eu não tinha nada que ter ido lá pra... E o que que foi fazer na Malu, Silvia, você é louca! Eu sou um pouco louca, ué... Você tinha escolhido ficar sem ela e que agora ela podia pensar o tempo que ela quisesse... Ah, que garota egoísta! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto